artesom alto boa tarde pessoal demonstrando para vocês um toyota etios ok 2016 com central multimídia avic f70 tv esse modelo é um modelo maravilhoso da painer da linha 2015 excelente custo-benefício ok aparelho que tem televisão né duas entradas usb né navegador de excelente qualidade aparelho que você pode configurar todas as teclas iluminação para combinar com o painel tá inicialização do logo por exemplo quando você liga da parte no carro liga o rádio aparece o logo do fabricante nesse carro a gente colocou logo da toyota tá aqui você tá assistindo a tv tá instalamos aqui e na parte inferior do console dá para mostrar aqui por favor usb entrada usb para você carregar o seu iphone ou seu telefone android lembrando que esse modelo avic 970 ele é compatível com a vick com uma função mirror link tá para aparelhos com mirror link e para carplay da apple tá função carplay e os apple né para você ter facilidade com seu smartphone dentro do veículo instalamos também a câmera de ré para facilitar as manobras ok tá nesse veículo também mantivemos funcionando aqui ó por favor mostra aqui ó as teclas do volume ó ativas tá funcionando perfeitamente tá então uma excelente opção para quem quer qualidade tá toyota etios 2016 com central a vick f70 tv marca pioner e aí